4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 O explicar o que se hicieron, o somos vendidos atrás Como, no lo sabía, no me sintieron, o no se hicieron vuelta A promesa de Jesus se havia cumprido Se vai ser inculado A vida defendido Se vai ser inculado Viajo Ele E quer ser inculado Doens fiocum Se vai ser inculado Sobre o leucho de bom Como cantou a fiel Como cantou a fiel Um, que brilhado Para despegar a fiel Que é nossa presente A fiel A fiel Que é nossa presente Como lenta de fiel Como cantou a fiel Que é nossa presente Como lenta de fiel Como cantou a 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 fiel Se o que está aqui, se o que está aqui É verde, é verde O bonito alemelo, o bocador ali é verde Se o que está aqui, se o que está aqui Para decirle a la gente, que no es grande Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui Se o que está aqui, se o que está aqui